Oi pessoal, agora sim, oficialmente, primeiro treino de 31 anos, estou morrendo, estou derretendo aqui Eu entrei no top de musculação de glúteo, quase morri, mas para que sobrevivi E eu queria muito, muito, muito agradecer a todos vocês que tiraram o tempo e do dia de vocês para parabenizarem Obrigada de coração mesmo pelas palavras lindas, foram cada mensagem maravilhosa que eu recebi por direct, por whatsapp, por comentário Gente, obrigada mesmo de coração, eu queria agradecer por ter um lugar a Deus, por ter me dado o dom da vida Por ter me dado saúde, por me dar diariamente saúde, por me dar forças para correr atrás dos meus objetivos E agradecer a todos os meus amigos, familiares, o meu marido, os meus filhos, a todas as pessoas que realmente me amam e me conhecem Obrigada mesmo, o dia de hoje é um dia muito especial para todo mundo, né, quem faz aniversário Mas hoje eu vou amanhecer e vou dormir com uma gratidão nessa minha operação Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, que é o amor das pessoas que realmente me amam Obrigada mesmo a todos vocês que me acompanham aqui diariamente E a US31 também vai ter muito, muito treino, gente Daqui pra frente sempre vai ser forever treino, a situação, treino em casa, tudo que vocês gostam, viu Beijão, fiquem com Deus E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.